A pessoa acha realmente que eu vivo dentro daquilo. Então isso me acalmou. Falei, existem pessoas malucas. Elas acreditam no personagem. E o filme é um personagem. Mas sou eu fazendo. E o diretor vai te indicando o que fazer. É isso? Exato, porque o filme pornô tem que seguir algumas regrinhas. Então eu tenho que fazer um beabá ali. De posição, dessas coisas todas. Então, tanto que assim, meu filme estava tão... Porque era um casal de verdade. Eu tirei um monte de coisa. Inclusive eu quero que você conte essa história. É, eu tirei um monte de coisa. Um monte de coisa que eu não queria pra mim. Eu botei uns limites em muita coisa. Eles acharam... Chegou uma hora, eu assinei... Você ganha por cena. Então eu assinei pra quatro cenas. Ele falou, cara, tem que colocar pelo menos uma mulher, uma atriz. Alguma coisa pra dar uma apimentada. Tá muito... E aí eu fiz um filme com uma atriz. Um outro filme com outra atriz. É... Teve o Sexo Anal também. Que foi o... Foi a última cena que eu tinha que fazer. Então... Eu comecei gravando em janeiro. A gente demora, vai espaçando. E aí foi a última cena. E aí isso me tirou muito mais do sério do que ter feito filme com mulher. Com mulher eu também fiquei pensativa. Eu falei, meu Deus, como faz? Onde eu vou treinar? Aí ele falou, calma. A gente pode pegar uma atriz que ela que vai ser a que vai te conduzir. Ela que vai ser ativa. Vou colocar assim. Mas não foi um bicho de sete cabeças, tá? Mas o... O Anal foi o... Foi o horroroso. E até... O que que rolou? Poxa, é uma merda fazer aquilo. Eu não gosto. Nunca curti. Então... Não sei. E pra filme, que tem que ser muito... Você não tá envolvida. É um filme. Mesmo você tem que... Vamos. Corta. Demora. Mas você não sente tesão. Eu não senti nada. Já vi gente falando que sentiu. Eu não senti nada. Então eu tirei muita coisa. Não cospe na cara. Não me bate. Era meu namorado fazendo. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas eu não queria isso nos filmes. Então teve que colocar isso. E aí, cara. Disso virou um inferno. Porque... Essas pessoas pontuadas. Tá? Num determinado momento. Ah, você fez isso lá e não quer fazer comigo. Pô. Não. Para de assistir filme. Não... Ali, apesar de ser eu, é um personagem. Eu tô sendo dirigida. Tô preparada pra aquilo ali. Né? Então, aconteceu isso. Não é que aconteceu isso a vida inteira. E que acontece hoje. Eu namoro com pessoas. Eu tô sempre envolvendo. Quando eu me envolvo com uma pessoa, a pessoa sabe quem sou eu. A grande maioria esquece essa parte. Porque a pessoa... É óbvio. Ela vai ter ciúme. Vai se sentir estranha de ficar vendo aquilo. Eu não viria. Dos amigos, zoando, né? Isso, sabe? Eu não... Não faço parte. O cara não quer ver. Se o cara...